Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Escola Barão do Rio Branco recebe moção de louvor da Câmara de Blumenau. Vereador Adriano Pereira cobra pavimentações em vias públicas da Itopava Central. Redução no número de acidentes de trânsito em Blumenau e ações do Maio Amarelo são temas da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana. Hoje é segunda-feira, 30 de abril de 2018. TVL Notícias já está começando. Agora é lei aqui em Blumenau, a Semana Municipal de Conscientização do Pertencimento Público. A proposta do vereador Bruno Cunha virou lei na última semana com a sanção do prefeito Mário Hildebra. Pela nova legislação, o tema de reflexão são os gastos extras que o município tem devido às ações de vandalismo e descaso com bens e serviços públicos. As ações de conscientização devem acontecer anualmente na segunda semana, sempre do mês de novembro. Início do Maio Amarelo e redução de acidentes em Blumenau são temas abordados pela Frente Parlamentar da Câmara de Mobilidade Urbana. A Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Mobilidade Urbana de Blumenau realizou a segunda reunião do ano. E na ocasião foram discutidos assuntos relacionados à segurança no trânsito e o início das ações do Maio Amarelo. Na reunião foram apresentados os números de acidentes e a redução de vítimas em 2018. Para o vereador Iens Mantel, presidente da Frente Parlamentar, não basta a redução, mas as ações devem continuar. Temos que intensificar e talvez acelerar um pouquinho mais ainda alguns programas possam prevenir. Se existem principalmente alguns mecanismos e aparelhos nas estradas que estão penalizando, é porque nós estamos falando em vidas e é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos que menos vidas sejam ceifadas e é para isso que a nossa Frente Parlamentar está aqui, para ouvir, para que nós possamos fazer ainda muito mais. Neste ano, houve redução no número de acidentes. Em 2017, no período de janeiro a abril, foram registrados 1.185 acidentes, totalizando 85 vítimas. Neste ano, no mesmo período, foram registrados 940 acidentes com 64 vítimas. Uma redução de 25%. Para o chefe da Guarda Municipal, a redução de acidentes e vítimas pode ser devido às ações e blitz mais efetivas na cidade. Juntamente com a Escola Pública de Trânsito, que está atuando e fazendo o seu trabalho educativo, a Guarda Municipal está fazendo a fiscalização. Então, este ano, fizemos umas modificações nas escalas. Então, está tendo operações de blitz, tanto na parte da manhã, quanto à tarde e algumas esporádicas à noite. Porque a gente precisa do auxílio e da presença da Polícia Militar para também garantir a nossa segurança. O Movimento Maior Amarelo foi destaque também da reunião, que leva ao objetivo de redução de acidentes. O educador fiscal Rebello, ressaltou que aqui em Blumenau, a Escola Pública de Trânsito, que vai coordenar as inúmeras ações que serão desenvolvidas em universidades, escolas e outras instituições. Enfatizou também que o foco de proteção e atenção é maior para pedestres, mas as orientações deste ano serão muito voltadas aos motociclistas. Infelizmente, quem mais morre no trânsito, não só aqui em Blumenau, mas como no Brasil, todos são os motociclistas. Então, nós temos algumas ações muito específicas com motociclistas. Até uma das ações, em alguns dias da semana, nós vamos em algumas unidades, seja restaurantes, bares, pessoal que trabalha com teleentrega, fazer algumas ações de conscientização desses motociclistas. Que é até uma coisa que é muito comum, que alguns estabelecimentos fazem, entregamos seu lanche em 20 minutos. Tá bom? Mas o que acontece ao longo desse caminho para ele chegar em 20 minutos? Então, são essas pequenas ações, pequenas conscientizações que talvez podem, que a gente pode tentar trabalhar um pouquinho para mudar essa consciência. Entre os assuntos em pauta na frente parlamentar, o vereador professor Gilson, que participou da reunião, cobrou uma atuação mais efetiva da Escola Pública de Trânsito em todos os meses do ano. Precisa ter uma função mais efetiva e nós aqui estamos cobrando, e vou cobrar firmemente, para que a Escola Pública de Trânsito, ela realmente funcione. Porque da forma como ela não está funcionando, ou seja, não tem profissional o suficiente, não tem gente o suficiente para dar os cursos, para estar nas escolas, para estar capacitando as suas escolas. Pedem para a Escola Pública de Trânsito, mas não tem gente o suficiente para dar esse atendimento. Então, nós precisamos, nós temos que educar o jovem de hoje, para que ele não se torne um mau condutor no futuro. Então, não adianta a gente ficar aqui maio amarelo, maio amarelo a gente precisa, obviamente, mas nós temos que conscientizar o ano inteiro. O transporte coletivo aqui de Blumenau recebeu 31 novos ônibus zero quilômetro. Os novos veículos entraram em operação a partir de hoje, segunda-feira, e estão sendo utilizados em linhas alimentadoras e interbairros. Agora, no início deste mês de maio, vão chegar ainda mais dois novos micro-ônibus zero quilômetro também. Com as mudanças, a frota do transporte coletivo aqui de Blumenau está 63% renovada, totalizando 156 ônibus novos, todos com acessibilidade. O contrato do CETERB com a empresa responsável prevê a renovação completa da frota até o ano de 2020. E você vai ver já já depois do intervalo. Escola Barão do Rio Branco recebe moção de louvor da Câmara de Blumenau. Vereador Adriano Pereira cobra pavimentações em vias públicas da Itopava Central. Estante só, nós já voltamos. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Já estamos de volta aqui com o TVL Notícias. Escola Barão do Rio Branco recebe moção de louvor da Câmara. Acompanhe. Uma solenidade simples no auditório do educandário, com a presença de alunos, professores e funcionários, marcou a entrega da moção de louvor pelos 65 anos de fundação da Escola Barão do Rio Branco. Na oportunidade, a história foi resgatada e a missão da escola ratificada. Primeiro, a gente tem que agradecer esse reconhecimento do Poder Legislativo e também do público de Blumenau. Pela história que a Escola Barão tem, o que ela significa para a nossa cidade, o que ela significa para o nosso estado. A Escola Barão é uma escola que sempre teve uma preocupação com a comunidade, por isso ela está muito presente em muitas ações e muitos eventos que a sociedade promove e nós estamos inseridos. Quer dizer, além de promover a qualidade de ensino que se espera de toda a escola, também promovemos essas ações. Além disso, a escola também tem uma grande preocupação com aquilo que complementa a formação do ser humano, da criança e do adolescente, que são a questão das artes, que é a questão do esporte, que é a questão das línguas, que é a questão dos valores. A gente reconhece que nesse tempo a gente sempre teve também sobre os cuidados de Deus na nossa missão de ensinar, de educar e olhar para a história e saber que os desafios, as oportunidades, isso tudo foram vividas com muita alegria com os profissionais. E dentro da escola a gente busca com todas as pessoas, com os colegas de trabalho, com as famílias, com os estudantes, ter uma relação muito próxima também com os valores, com os princípios que nós acreditamos que são fundamentais dentro do processo educacional. Então, ter uma qualidade de ensino, mas também promover dentro dessa qualidade de ensino valores e princípios, norteia o nosso fazer pedagógico e a nossa relação com a comunidade cristã. A moção foi requerida pelo vereador Inês Mantel e subscrita pelo vereador Silvio Zimmermann e Alexandre Matias. O vereador Mantel falou sobre a importância do educandário para o município. Há 65 anos, o Barão, a grande família Barão, através dos quatro diretores por aqui passaram, gestores, e agora o Marcos da Silva, juntamente com essa equipe que merece todo o olhar especial de professores e alunos, são mais de dois mil alunos que estão atualmente aqui frequentando o educandário. Com certeza nós não podemos estar apenas olhando ou passando aqui na frente. E em nome dessa cidade de 329 mil pessoas, nós estamos reconhecendo por todos aqueles que já passaram e continuam fazendo história na nossa cidade. O vereador Silvio Zimmermann, que foi aluno do educandário e tem seu filho estudando na escola, também reconheceu o trabalho desenvolvido pela Escola Barão do Rio Branco. É uma homenagem singela, mas representativa por tudo aquilo que a Escola Barão do Rio Branco representa na sociedade brumenauense. Ela iniciou em 1860 sob o nome de Deutsche Schule, e nos anos da Segunda Guerra Mundial, ela foi tomada pelo governo federal e retomou suas atividades há 65 anos. Isso já mostra persistência, mostra fé, os seus valores incrustados na sociedade blumenauense. Então nós viemos aqui entregar esta moção para lembrar isso tudo, para dizer que a Câmara Municipal de Blumenau, que a sociedade blumenauense, valoriza a importância da Escola Barão do Rio Branco. O parlamentar cobra obras de pavimentação em ruas do bairro Itopava Central. O vereador Adriano Pereira voltou a cobrar do Executivo a pavimentação em ruas na região das Itopavas. Algumas são vias centenárias, como as ruas Paulo Zingel, Paulo Zingel Filho, Erste Maier e Carlos Krieger. São comunidades que sofrem com a poeira, com a lama, com os buracos, onde as donas de casa não conseguem sequer estender uma roupa na rua, têm que viver com as suas casas, principalmente nas margens da rua, as suas casas com as janelas, as portas fechadas. É uma situação realmente muito ruim e que o povo está cansado, cansado de promessas, cansado de prazos. Agora, recentemente, se criou uma comissão, inclusive outros vereadores fazem parte, para acompanhar essa reivindicação. A questão dessas ruas, essas quatro ruas, foram alocadas no orçamento do município também. Esperamos que, com a alocação delas no orçamento, o Poder Público, o Poder Executivo, busque captar os recursos para a execução dessas obras. Já tem projetos elaborados para a execução da pavimentação dessas ruas. Mas acontece que, infelizmente, o tempo está passando, está só nos projetos, está só no papel, está só na gaveta ainda. E a gente tem intensificado essa cobrança em nome dos moradores, em nome das lideranças, das associações de moradores, daquela comunidade que tanto tem sofrido. E, paralelo a isso, nós temos um outro problema, que é o tal do caminhão-pipa, que vive na oficina, que vive estragado, que vive quebrado. Por exemplo, essa semana, inúmeras reivindicações aqui, junto ao nosso gabinete, ligações, WhatsApp, as pessoas cobrando, vereador, nos ajude, a gente está pedindo socorro. A gente precisa, novamente, do caminhão, o quanto antes, o caminhão circulando nas nossas ruas, para amenizar, amenizar o problema. Porque a gente sabe que a solução é a pavimentação. Mas, enquanto isso, que o caminhão-pipa esteja circulando nas vias novamente. O vereador afirmou que essas ruas têm projetos elaborados. O que falta para viabilizar as obras de pavimentação são os recursos que ainda não foram sinalizados. Reuniões, inclusive, com a participação grande da comunidade. E lá foi apresentado, pela equipe da Secretaria de Obras, o Engenheiro Leite, entre outros, que lá estiveram apresentando os projetos referentes à pavimentação aos moradores. Então, os projetos, como falei, existem. Temos que buscar os recursos. Ou melhor, o Poder Executivo, que tem a caneta na mão, que tem o poder na mão, tem que buscar esses recursos. Que nós, aqui, também já alocamos na Câmara de Vereadores, no orçamento também, para que a gente possa ter a execução dessas obras. Agora, é preciso que tenha uma atenção especial do, agora, novo prefeito. O prefeito Mário de Obran, que assumiu recentemente o cargo de prefeito, que ele olhe com carinho para essas situações. Ou seja, que ele olhe com carinho para os bairros da nossa cidade, para a realidade que vivem essas comunidades, e não diferente para essa que a gente traz aqui nessa matéria, que trata exclusivamente dessas quatro importantes ruas da região norte da cidade. A Paulo Zingio, Paulo Zingio Filho, a Erich Mayer e a Carlos Krieger. Ruas que, realmente, o povo já não acredita mais. Aliás, com toda razão, e nem deve mais acreditar em promessas. As pessoas, os moradores lá, querem ação, querem resultado, querem solução, querem ver o asfalto passando em frente às suas casas e querem o fim da poeira. Além de enfatizar os problemas que a comunidade enfrenta sem a pavimentação das ruas, o parlamentar reforçou a ideia de usar o caminhão-pipa e chegou a sugerir a aquisição de um novo veículo. Se tem aí uma previsão negativa, que eu espero que não seja essa, mas negativa, de que ainda vá demorar para iniciar a pavimentação ou a execução dessas obras, que se adquira um caminhão-pipa com recursos públicos e se coloque lá à disposição da comunidade, para que tenham todos os dias essas vias sendo molhadas. Lá tem comunidades grandes, por exemplo, ali no próprio início da rua Erich Mayer, tem ali a comunidade Vila Ienzen, que é uma comunidade bastante populosa. É uma região de grande número de famílias que residem lá, e o sofrimento é muito grande. Dias de chuva, um lamaçal, e depois da chuva fica aquela buraqueira cheio de crateras, as ruas, e depois da chuva, infelizmente, há poeira. Mas é uma poeira realmente que não tem condições realmente das pessoas suportarem e aguentarem. Imagina você viver com as janelas e as portas fechadas o dia inteiro por causa da poeira, não dá. Muita atenção, porque hoje é o último dia para declarar o imposto de renda dentro do prazo da Receita Federal. Para preencher a declaração, é preciso baixar o programa gerador no site da Receita, além dos aplicativos em tablets e smartphones. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregar fora do prazo, fica sujeito ao pagamento de multa que vai de R$ 165,00 a 20% do imposto devido. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. Para mais notícias aqui da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente semana para você, bom feriado também amanhã, dia do trabalhador e até a nossa próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí